E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo e hoje estaremos fazendo uma gameplay Uma gameplay aleatória, uma gameplay diferente do jogo Life in the Game Se eu não me engano é assim que tá, provavelmente tá na terminei do vídeo Eu só hoje estaremos fazendo uma gameplay diferente só pra descontrair um pouco, fazer um joguinho diferente Um jogo que praticamente é a sua vida em alguns segundos Dependendo, as suas escolhas vão influenciar no jogo, então vocês vão fazer uma boa escolha da vida, né? Pessoal, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, que todo dia tem vídeo novo no canal E cada vídeo é de um melhor que o outro Bem, na opinião de vários, né? Mas estamos quase chegando aos 40 inscritos, falta muito pouco, falta só duas pessoas pra se inscrever E se você que tá assistindo esse vídeo e não for inscrito, seja uma dessas pessoas, por favor Apoie o canal a crescer mais Faça o canal a chegar, a ter um futuro grande no YouTube E deixa o like no início do vídeo também Ativa o sininho Meta de 5 likes E vamos nessa Ó Basicamente é isso o jogo É, opções seria Pra em fazer interações, pra em Que, como pode dizer Pra você não começar sozinho, sem família Daí você As opções são As interações que você faz Se você vai crescendo durante o tempo também, né? Pintar, pinta Vamos fazer folia, né? Mas basicamente o jogo é esse daqui Mas o jogo Não, o jogo é muito bom O jogo bem Pode parecer bem curto, mas o jogo é muito bom Hum, a profissão Mas vamos ser jogador, né? Vamos jogar um futebol Vamos nessa Daí você arruma amigos Daí Os amigos podem influenciar na sua vida Ih Essa brincadeira eu acho meio estranha Mas tudo bem, né? Dá atenção maior pros amigos, né? Já começou a carreira de futebol Fazer amigos Fazer amigos Assim que funciona a carreira Mas pessoal, espero que gostem do vídeo Curto compartilhar pra mais pessoas poderem assistir Boa! Pessoal, praticamente eu acabei de instalar um jogo e Eu tinha visto um vídeo de como funcionava o jogo E achei o jogo bem interessante Então Deixa eu te gravar Um vídeo dele, né? Chamar os amigos, né? Dar atençãozinho, né? O nosso áudio Hum, aqui onde você... A parte que você escolhe a sua... Mas... Só... Cada escolha que você faz O jogo vai influenciar Eu vou fazer... Eu vou jogar algumas fases assim pra... Ah, eu não consegui Vamos nessa Por eu ter que curtir mais com a minha família Mas a vida ainda continua boa Eu sei que está sendo uma gameplay bem simples assim, mas... Só pra não ficar... Composita pra gente não ficar com... Sempre gravando a mesma coisa Conquisa desbloqueada Lenda do futebol Ai, está chegando a velhice Já estou doente Não 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 Estou sozinho nesse mundo Mundo cruel Eu não aguento mais viver Minha vida chegou aos poucos E este é o fim Da vida do meu personagem Foi uma vida boa Mas vamos ver o resumo Vamos ver o jogo de sobre como foi minha vida Ok Meus amigos Ele teve uma vida rica Jogador de futebol Pelo menos Não foi tão ruim Ele não conseguiu arrumar um hobby Né? Isso é verdade A gente não teve nenhum hobby A gente só dedicou a isso É difícil fazer uma vida perfeita, né? Tipo assim... É... Daí se é muito complicado Conseguir fazer uma vida perfeita no jogo Ele ouvia os problemas dos seus amigos Ele ouvia os problemas dos seus amigos Às vezes O cara é parceiro O cara é da amizade Ele é muito indiferente com o mundo Mas muito acolhedor com sua esposa Olha Esse cara foi um... Teve uma vida boa As pessoas se lembram dele como um bom homem Isso é bom? Melhor do que se lembrar como uma pessoa ruim, né? Ele... Eu estava contente que meus amigos estavam próximos de mim Daí o jogo termina a vida E aí Você disse que sairiam juntos Fiquei triste Que você foi na minha frente Nossa Um lugar aconchegante para chamar de meu lar Aquele jogador era o melhor jogador que eu pude orientar Ele me lembra de mim quando era mais jovem Olha Pensando bem Eu devia ter passado mais tempo com você Nossa Vai ser um pouco triste daí, né? De pensar nisso Tive poucos casos Mas De longe Esse foi o mais marcante Tudo tinha um plano Até que eu marquei o gol Não vou ler isso daí Como sempre Vou sentir sua falta É besteira, então Como sempre Vou sentir sua falta É Os amigos aí falam a mesma coisa Os drinks que tivemos Foram bastante desconfortantes Nossa Não vou Eu até que gostava naquela época Talvez eu devesse ter tentado Aprender algo diferente Mas agora Vamos tentar fazer uma vida melhor, né? Eu realmente sinto sua falta Será que eu finalmente consegui treinar novamente? Mas Pessoal O jogo O que vocês acharam Assim dessa Fazer mais uma Vamos ver Vamos tentar de novo Vamos ver como Vamos ver como a vida pode melhorar Vamos ver se dá pra melhorar O que tá melhor É É porque o jogo Tem que se manter Bem feliz Tem que se manter Sempre O melhor jeito Sei que diretamente Não é um conteúdo Que combina tanto Com o meu canal Mas Como eu disse É bom variar um pouco, né? Pra não ficar Sempre aquela repetição Já que eu Recentemente Eu parei bastante, né? Fiquei só Focado em uma coisa só Vamos fazer Seguir uma carreira de Músico Não ser um músico Fazer amigos, né? Não, o cara Prefere em mangá O cara sempre Atento com os amigos Sempre vamos dar um pouquinho Não pera pra fazer Mas eu acho muito triste Essa jogada deles Não entendo isso Olha, o cara Já virou um Virou cara já É, dinheiro Não traz a felicidade Mas Êêêê Não foi muito bom Essa parte Mas Continuar sempre Atento aos amigos Posso não ter um carro Mas Vou de ônibus Nossa Essa é a parte da vida Que literalmente Eu Tive problemas Nossa Que sorte Que bom Fazer as melhores opções Eu não sei Mas dá pra subir Naquela escada ali Mas não sei como Cara, o cara Começou a entrar Numa fase mais estranha Agora sim Agora sim Oh yeah Nossa Morar num barraco Tá, literalmente Essa foi uma vida Bem triste Melhorar a vida Né Ah Não Sério De novo Nossa Que final triste Nossa Literalmente Às vezes É que não foi Não foi um dos melhores Finais É Vou tentar trazer Mais uma vida Pra ver como que Se daria pra fazer melhor Porque literalmente Essa foi Bem triste Deu pra perceber Até eu fiquei um pouco Impressionado Que É Foi uma vida Não foi a melhor Né Infelizmente Ele tem uma vida Pobre Nossa Não conseguiu arrumar um hobby Pelo menos Ele ouviu os problemas Dos amigos Só se É Eu não vou Não sei o que dizer Pra vocês Ou é cachorro Ou é visita Ou é telefone Mas é Até agora pessoal Tá com silêncio Vamos ver o que ele pensava Eu estava Contente que meus amigos Estavam próximos de mim Dinheiro Dinheiro não é tudo na vida Agora que estou morto Isso fica mais claro ainda Éramos tão felizes Esse foi o meu último show Foi muito bom Enxergar a beleza no final E ao mesmo tempo Foi muito triste Nossa Se for pensar na vida dele Teve um pensamento Muito triste Pensando bem Eu deveria ter passado Mais tempo com você Foi meu primeiro show Tão vergonhoso Agora uma boa memória Naquela época Eu não conseguia Nem mostrar minha cara Caramba É Na parte dos amigos mesmo Os links É Abaca Eu vou sempre Vou sempre sentir sua falta Eu não gostava muito De tocar Vamos tentar mais uma vida Daí vamos encerrar o vídeo Para a próxima vida Então vamos finalizar aqui então Vamos fazer aqui A última vida Vamos ver Dessa vez espera Tranquilo Pessoal me desculpem Mas como que eu poderia Fazer essa vida Ficar melhor Tipo Essa parte Fica Me deixou muito Me deixa muito confusa Porque Tipo Essa parte Tem que ficar bem feliz Mas é uma parte Bem É que depois daqui Fica mais difícil Jogador Vamos ser artista Deve ter uma obra Uau Falar com os amigos Já sempre Vou fazer a alegria É o melhor Vamos seguir aqui então Pelo menos o primeiro show Foi bom É o que não tem nada a ver Com a minha carreira Que eu escolhi Vou pegar uma obra de arte Vou pegar uma opção Mais barata Vou pegar O carrão Mas Deve ter um carrinho já Pelo menos melhor Que da última vez A última vez está de ônibus E Ah não Aê Nossa Fiquei triste Já falei Nossa Terminar sozinho Caramba Solidão Forever Alone Sinceramente pessoal Eu não sei como faz Para subir na escada É A vida não está Aquelas mil maravilhas Mas O melhor cantor Se eu consigo ser o melhor jogador Ah Eu vou Mas vou com uma casa de luxo Ah não De novo Não 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 Sério O que aconteceu Eu não esperava Ah De novo Solidão É Chegamos ao fim Vamos só Ler a história final Desse personagem Que está partindo Vai Vamos ver Como foi a história dele Sozinho Sem esposo De novo Ele tem uma vida rica De cantor Ele gostava De quadro Ouvia os problemas Dos seus amigos Às vezes Era muito indiferente Com o mundo Mas Acolhedor Com sua esposa Mas muito acolhedor Com sua esposa As pessoas Se lembram dele Como uma boa pessoa Ele Mas vamos ver Como que ele pensava Agora Eu estava contente Como meus amigos Estavam próximos De mim Você disse Que sairíamos juntos Fiquei triste Que você foi Na minha frente Como esperado Não há lugar Como nosso lar Esse foi Meu último show Foi muito Bom Enxergar A beleza No final Ao mesmo tempo Muito triste Pensando bem Eu deveria ter passado Mais tempo Com você Eu não sei Pessoal Mas dá pra subir Aquela escada Pensando bem Não foi nada Todo mundo Passa por isso Tive poucos casos Mas de longe Esse foi o mais Marcante Emoção Do primeiro show Parece que foi ontem Tá Mesmo Os links Que tivemos Os links Que tivemos Foram Foram Bastantes Confortantes Eu me sentia Calmo Enquanto Desenhava É pessoal Mas espero Que tenham gostado Do vídeo Curta e compartilhe Se não é inscrito Se inscreva Espero que tenham gostado Do vídeo De hoje Fique com Deus Que é a barra de tudo E até mais pessoal Fui